Quem diria o favela com a chave pra abrir o coração das princesas Mas um dia que nós foi pra missão pra voltar com alguma certeza Nas antigas, vários não da sociedade, um sim da biqueira Mundo gira, vim mostrar que aqui minha quebrada não é brincadeira Somo ou some, sei que hoje é nóis que pilota a Transalp Proporciona um rolete quebrada na bala sem quebra uma chave Eles acionam o 9-0, não pode favela pilotar uma nave importada No Madman, reflete a maldade dos falsos amigos que são fracos Vai vir até falar que nós estamos juntos, tá do lado Analisa no dia de luta quantos que somaram te ajudaram Não falo no fato das notas, a palavra, um abraço, ao contrário Vai critico os que te apoiarem, nós sim na luta Hoje como o Sudete, voz que esprate É o suco do moleque, Lala Malchave Fragrância é o Malbec, o som no talo Mãe, pega na Juliette, vai fazer baile XB em peso no palco, bota com grana Macota, caça na night, é de piranha Verdola e sacanagem, mãe, dá sua grana Tô indo pra outro baile então DJ MG20 Quem diria o Favela com a chave pra abrir o coração das princesas Mas um dia que nós foi pra missão pra voltar com alguma certeza Nas antigas varuzão da sociedade, um sim da biqueira Mundo gira, vim morir pra que aqui minha quebrada não é brincadeira Somos homens, sei que hoje é nóis que pilotam a Transalp Proporciona um rolete quebrada na bala, sem que é de mó chave Eles acionam o 9-0, não pode favela pilotar uma nave importada No Madman, reflete a maldade dos falsos amigos que são fracos Vai vim até falar que nóis tamo junto, tá do lado Analisa no dia de luta quantos que somaram, te ajudaram Não falam no fato das notas, a palavra, um abraço Ao contrário, vai critica os que te apoiarem Nós sim na luta, hoje como no Sudete, vós quis pra quê? É o suco do moleque, lá lá mão de chave Fragrância é o Malbec, o som no talo Mãe, pega minha Juliette, mas faz é baile XB em peso no palco, bota com grana Macota, caça na Nighthead, piranha Verdola e sacanagem, mãe, dá sua grana Tô indo pra outro baile então Tchau 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 Tchau